Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Reg, mano... Vocês não deviam nem saber que essa killer existe no jogo, né? Porque eu não trago vídeo com ela mais nunca, meu Deus do céu. Ela é uma das poucas killers que eu jogo, que eu não jogo na real, tipo, eu jogo ela com muito pouco de verdade. Mas ela é uma killer forte, cara, ela é uma killer bem forte. Ela bota traps pelo mapa e se o cara passar perto da trap, eu saio do chão assim gritando e eu consigo teleportar pra essa trap onde o cara pisou, tá ligado? Então, mano, ela é uma killer muito irritante. Ainda bem, eu dou graças a Deus que ninguém joga com essa killer porque ela é uma killer muito, mas muito chata de enfrentar, de verdade. Vocês vão ver aí eu jogando com ela, ela é bem chata, de verdade, mano. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão que eu uso com ela, tá bom? Eu mal jogo com ela, mas quando eu jogo é com essa build, tá bom? Então, essa build funciona super bem e ela consiste no... Barbecue em Chile, toda vez que eu engancho um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack. A cada survivor é diferente que eu engancho. No total de 100%, então eu consigo o dobro de lead punch e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com Save the Best from Last, que a cada hit que eu dou eu ganho 1 token. No total de 8 tokens, então eu consigo recarregar a arma mais rápido a cada token que eu vou ganhando. Mas caso eu bata na obsessão, eu perco 2 tokens, então eu tenho que ignorar a obsessão e ir nos outros caras e ganhar token, 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 token e recarregar bem rápido o hit. Então é bem interessante esse breakzinho pra ela. Aqui eu vou com o Monitor Abuse pra diminuir o meu rastroirro, basicamente. Porque, tipo, ela é uma killer que tem um rastroirro mais baixo, tá ligado? Então, com o Monitor eu fico com ele mais baixo ainda. Então os caras não percebem que eu tô já muito perto deles quando eu tô chegando. Então é bem interessante usar esse break com ela. Eu recomendo vocês usarem que vale a pena. Até porque ela é bem baixinha, então é bem difícil de conseguir ver ela. Bom, se bem que eu tô com essa skin brilhante aqui, né? Qualquer jegue vai ver ela, mas ok, né? E aqui eu vou com o Maker Choice, porque quando alguém salva do gancho, quando eu tô longe, o cara fica exposto por 60 segundos. Tá ligado? Eu tenho que estar a 32 metros do gancho, pelo menos. E aí, se o cara salvar, um minuto exposto, mano. Um minuto caindo num hit só. Então, pensa. Se eu enganchar alguém e botar uma trap perto, o cara vai lá, salva o cara, e aí pisa na trap. Bom, acabou. Eu volto e derrubo o cara rapidão, tá ligado? Porque o cara, quando ele tá passando agachado pela trap, a trap não ativa, entendeu? Então, ele passa agachado pela trap, salva o cara lá, e depois ele vai esquecer, pisa, alguma coisa acontece. E aí, eu volto e já derrubo ele. Então, mano, é incrível esse perk pra ela. Esse é um dos melhores perks pra ela disparar. Aqui eu vou com o Rust Shackles, que é aqui que tá o segredo, mano. Meu Deus. Esse adon aqui é o seguinte, mano. Quando o cara pisa na minha trap, ao invés de eu pular do chão gritando pra ele, não acontece nada na tela dele. Mas na minha, acontece. Entendeu? Então, quando eu teleporto pra ele, é aí que eu pulo e gritando, tá ligado? Quando eu já tô teleportado. Entendeu? Porque, tipo, quando o cara pisa, eu posso ter a opção de não teleportar pra trap. Ele só fica lá meu clone parado olhando pra ele, tá ligado? Mas esse adon, não. Quando o cara pisa, ele não sabe que pisou. Mas eu sei, eu posso teleportar e eu apareço direto. Então, mano, esse é um dos adons mais fortes do jogo. Isso é incrivelmente forte, de verdade, velho. E aqui eu vou com o Dry de Cicada pra poder teleportar de mais longe. Então, é basicamente isso. Eu consigo teleportar pra trap mais longe, quando eu tô mais longe. Então, isso pode ajudar muito pra mim, de verdade, velho. Além disso tudo, eu vou botar um Ebony Mori aqui, tá bom? Porque, pra mim, o Mori dela é um dos mais bonitos do jogo. O mais legal do jogo. Então, eu preciso mostrar pra vocês aqui esse Mori dela, tá bom? Enfim. Então, é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Vamos com a reguezinha aqui, mano. Aqueles mais baixos do game, velho. Vocês sabiam o que é a regue? Ela tem 14 anos, ela é uma criança que foi possuída pela entidade, algo assim. Não sei se foi possuída, mas alguma coisa foi, tá ligado? Bela interesse, né? Claudetes com Ruba Invasion, hein? Que delicinha. Tudo bom, querida? Nossa, Claudete com Sprint Burst agora. Meu amigo. Tudo bom, querida? Tudo bom? Como é que você tá, velho? Meu Deus do céu, mano. Como é que eu não consegui aquele hit ali, eu não sei também. Eu não faço ideia. Mas ok. Vamos botar traps em lugares estratégicos. Estratégicos. Será que ela tá me vendo? Sprint Burst. Pelo menos isso não tem. Beleza, agora vai tomar um cagaço. Ah, não. A trap é... A trap ativa, só que os caras não veem que ela ativou, tá ligado? É bem interessante isso, mano. Será que ela tá com Ruba Invasion, né, velho? O Ruba Invasion é muito bom contra a Reg. Isso que é complicado, velho. Isso que é complicado. Sabia que ela ia ficar acampando a palha. Eu não sei porque eu sabia disso, mas eu sabia. Aí depois eu ouvi ela e só confirmou a minha... Minha teoria, né, velho? Ok, vai. Vou botar a trapzinha aqui, ó. A trap é bem visível, mas ok. Vamos lá. É bom. Esse addon aqui é um dos mais fortes do jogo, velho. Esse addon aqui é sensacional, mano. Na moral. Esse addon aqui é incrível. De verdade, mano. Calma. Eu vi a mega ali, só que eu não sei se ela é obsessão. Impressão de que é. Não é não, tá safe. Beleza. Beitada, beitada. Se alguém precisar da minha trap, eu já vou... Eu já vou entrar na trap, filho. Eu já vou teleportar pra lá, mano. Por enquanto, ninguém pisou ainda. Tá safe. Vamos dar uma voltinha pra cá, pra ela não ter... É, não sei o que ela tá fazendo aqui, mas ok. Tudo bom, querida? Beleza. Vamos enganchar ela aqui, então. Já vamos ver se tem um ganchinho aqui por perto, mano. Ah, pior que não tem, velho. Eu odeio quando não tem gancho perto. Tomara que pisem na trap lá quando eu for ensalvar, que eu teleporto direto pra lá, mano. Vamos ver. Trapzona aqui como quem não quer nada. Vamos ver se eles vão ativar alguma trap. Nem ativaram, só não correndo pra lá mesmo. Ok. Bom, a casinha aqui tá repleta de trap. Se alguém for pra... Ops, tudo bom? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bom? Se alguém for pra aquela casa, eu tava ferrado, velho. Na moralzinha. Beleza. Um perk card que eu nunca usei na reggae é o Pop Goes to the Wizard, velho. Nossa Senhora, que delícia, hein? Ainda foi na obsessão, mano. Nossa, que perfeição, velho. Que perfeição, mano. Tá vendo como é que você é o P? Ela pisou na trap e não ativou pra ela. A trap só ativa depois que eu teleporto, tá ligado? É muito bom, de verdade, velho. Ok. Trapzona aqui como quem não quer nada. Beleza. Bota a outra aqui assim, ó. Ok. O cara que salvou a mina, eu acho que ele tá aqui nesse girador, velho. Eu acho que tá. Vamos ver. Bota aqui, velho. Eu tô ouvindo aí que ele tá fazendo aquele girador ali mesmo. Só que tá machucada. Tudo bom, querida? Não entendi agora, não. Era ela que tava aqui, né? Acho que era ela, sim. Beleza. Vamos pegar ela aqui, então. Já desceu aqui como quem não quer nada. Beleza. Vou me engaixar, sei lá, que tem um gancho aqui na esquerda, né? Ups, porque ela não tem, velho. Eu acho que tem uma aqui, só que eu acho que tem uma morita. Ah, não, tá, não. Tá safe, tá safe. Só bora, velho. Será que vão pisar no bagulhinho dela ali? Make her choice dando defeito. Peguei a mina que tava rilada e derrubi ela numa só. Que delícia de make her choice, hein, velho. Que delícia. Ela pisou depois da cachorro, velho. Mano, esse é extremamente forte, de verdade, velho. Eu não jogo muito com a reggae, mas ela é uma das que ele é mais forte do jogo, velho. Com certeza ela é assim, mano. Uma das, né? Ok, o cara se matou lá porque não aguentou a pressão. O outro não salvou ela aqui. Vou botar mais uma trapzinha aqui, ó. Beleza. Tchau. Agora vamos voltar, botar outra trapzinha aqui. Não tem nem pra dar nenhum morizinho. Deixa eu dar um morizinho pelo menos, velho. Pô. Só queria usar um morizinho, velho. Meu Deus do céu, meu irmão. Não, eu vou ficar aqui. Não, pode, pô. Não precisa se matar não, querido. Fica aí. Obrigado. A mina pode muito pisar alguma trap, a mina. Vou, sei lá, se eu botar uma trap aqui, tá ligado? Sei lá, velho. Umazinha aqui, ó. Como quem não quer nada. Vamos ver o que ela vai fazer. Tem muita... Eu já botei as 10 traps, velho. Já botei as 10 traps. As 10... Nossa, a mina se matou também, velho. What the fuck? Então vamos só vir aqui. E vamos ver se a trap, se a hatch vai nascer aqui. Geralmente nasce, né? Vamos ver. Pê! Not today, maybe tomorrow. Not today, maybe tomorrow, mano. Os caras se mataram, velho. Os caras falaram, ah, não vou jogar essa partida não. Porque a reggae realmente é uma... Ah, achei. A reggae realmente é uma que ele é muito chata de se enfrentar. De verdade, ele é uma das mais chatas do jogo. Ainda bem que ninguém joga com ela, mano. Não joguem de reggae, ok? Não joguem de reggae. Isso é horrível. Te vi, querida. Te vi, querida. Tudo bom? Desistiu da vida, foi? Só desistiu, ela pisou... Morizão, como que... Não quita, não. Todo respeito. Morizão, vamos apreciar o melhor Mori do jogo. Quer apreciar o melhor Mori do jogo? Dá o like aí, então. Tô brincando, bora. Então, no caso eu ia mostrar o Mori dela pra vocês, né? Mas no caso, então, o YouTube meio que tira a monetização do vídeo. Porque o Mori é um pouquinho pesado. Então agora fiquem com os efeitos especiais feitos por Souza Sou. Como que não quer nada? Arrancou os rins dela como que não quer nada, mano. GG, os caras não quiseram jogar contra mim nessa aí, mano. Os caras falaram, ah, vamos matar aqui logo. Porque realmente é muita agonia de jogar contra isso, de verdade, mano. Mas então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Pra segunda partida, eu vou trocar aqui apenas um perquinho, tá bom? Então eu vou com o Hex de War Hope. Hex é porque ele é um totem. Ele é movido a um totem, entendeu? Então, no caso eu destruo esse totem no mapa, o perk acaba. Porque senão esse perk ia ser muito ridículo. Olha isso, eu vou explicar pra vocês, ó. Quando eu engancho o Survivor e alguém sai de perto... Quando eu saio de perto e tô pelo menos 24 metros do gancho e alguém salva, eu ganho uma stack. Um token, tá ligado? Com dois tokens eu consigo... Eu tenho um boost de velocidade depois que engancha o Survivor. Dez segundos depois que engancha o Survivor, eu vou ter esse boost de velocidade por dez segundos. Então, eu fico um pouquinho mais rápido durante dez segundos. Então é bem legal. Mas o que tá... A surpresa tá aqui, ó. Com três tokens, eu derrubo o Survivor numa porrada só. Tá ligado? Então, já é um bagulho muito, mas muito forte. E com cinco tokens, além de derrubar o Survivor numa porrada só, eu consigo dar mole no caso. Ou seja, eu consigo matar ele no chão. Assim que eu derrubo, eu já posso matar ele no chão mesmo, tá ligado? Então, mano... Esse perk é incrível, mas como eu falei pra vocês, é um totem. Caso destrua um totem, o perk acaba. Então, né? Também não é um bagulho tão forte assim. É só achar um totem, mano. Então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá. Reg no mapa da Reg, né, mano? Justo, justo, justo. Ele é bom pras traps até, só que... É um mapa, num geral, ruim pra killer, porque ele é muito grande. E é bom pra salvar e se esconder e tal. Tem muito looping bom. Mas enfim, né, velho? Só bora, só bora, mano. É bom que ele é bom pra totem, isso é. Ele é bom pra totem. E é bom pra... Pra botar as traps dela. Porque é bem camuflado, tá? O chão é meio... Meio feito pra isso, vamos dizer assim. Pô, foda que o totem tá um pouquinho ruim, né? Será que alguém vai ver eu botando uma trap aqui? Se o cara ver, ele já sabe que aqui não tá um totem, né? Olha aqui, como não é ruim... Pode ser que ele nem procure em totem, tá ligado? A gente não vai esperar que tenha um totem ali, velho. Espero que ninguém tenha visto eu botando trap ali. Mas se alguém for ali também, eu vou pisar e eu volto ali e pronto. Só que aí o foda é que o cara vai saber a posição do totem, né? Isso que é complicado. Mas ok. Eu nem fui pro gerador que eu sabia que poderia ter gente. Que é aquele lá ou aquele lá. Um daqueles dois tem gente. Se pá, os dois. Pelo que eu conheço esse mapa é isso, mano. Vamos ver. Ninguém aqui. Ninguém aqui. Nossa! Então os caras não estão em gerador nenhum, velho. Hoje nasceram tudo junto em algum gerador, tá ligado? Tipo, lá em cima pode ser. Porque eu já li todos os geradores, não tem ninguém. Só vocês estão aqui em cima mesmo e eu não tô ligado. Vamos ver. Também não estão aqui em cima, até porque eu nasci aqui, né, velho. Então seria difícil ele estar aqui. Ah, cadê esses caras, velho? Juro. Ah, tem um cara lá no canto do mapa fazendo sei lá o que. Tá destruindo o gancho lá? Não, o gancho tá lá tranquilinho, velho. Ah, o cara tá parado lá. O cara tá parado. Faz sentido, velho. Ah, vou matar... Ah, agora ele voltou. Só que ele é obsessão, tá ligado? Ok, querido. Não tô entendendo, não tô entendendo. Juro. Eu não tô te entendendo, querido. Vamos enganchar ele logo porque ele é obsessão. Depois a gente vai ter que ficar ignorando ele. Ele voltou, depois ele não voltou mais. Não entendi nada, velho. Não entendi nada desse cara, velho. Ah, mentira que destruirou meu bagulhinho, velho. Mentira que destruirou meu devour, mano. Ah, não. Não tô acreditando nisso, não, velho. Não tô acreditando nisso, não, velho. Meu amigo. O que que ela foi fazer ali no canto do mapa? Juro. O que que ela foi fazer ali, velho? Mano do céu. Que raiva. Que raiva, velho. Não tô acreditando nisso, mano. Mas ok, vai. Ok, né? Nós só aceitamos. Nós só aceitamos, né, mano? Tentamos tirar o barbecue pra poder ver se dava certo. Esse totem já acabou não dando. Pior que a gente pegou um mapa bom pra isso. Mesmo assim não deu certo, velho. Triste vida, viu? Será que eles engan... Pera, onde é que eu enganchei? Eu enganchei ele aí. Não, foi aqui que eu enganchei, né? Bom, o build já tá andando já. Isso é bom, isso é bom. Não quero partida com o cara AFK. Nossa, não vai ficar muito fácil, velho. Partida praticamente com menos um, né? Vai ficar muito ruim. Ok, botar o trapzinho aqui também, perto do gerador. Esse ador é muito forte, velho. Não tem como eles saberem, tá ligado? Ó, provavelmente alguém vai pisar ali pela palet. Ou eu vou ficar ali rilando, pode ser também. Nem botei trap na frente do cara ali agora, né? Dei mole. Dei molinho, meu irmão. Ok. O cara não veio pra cá, não. Botar a trapzinha aqui agora, bem no meio. Ah, eles rilaram o cara. Então eles foram ali pro cantinho e rilaram, certeza. Certeza, eu já ouvi já. Eu ouvi a respiração dela. Beleza. Agora vamos aqui nesse build. Só pra conseguir nossas stackzinhas, né, velho? Porque nós não é bobo. Era o build que tava no gancho, né? Não era essa mega, não. Então tá safe, bora. Nem lembrava que tinha uma mega machucada, né? Mas eu machuquei. Quando eu teleportei, né? Eu bati. Eu já ouvi gente ali já. Eu já ouvi gente ali, eu tenho certeza, velho. Não fui eu que fiz o barulho. Foi uma pessoa, mano. Tem alguém aqui, velho. Meu Deus, tem alguém aqui, mano. Ô, eu não sou louco, velho. Eu sou louco, se pá. Não, eu não sou louco não aqui. Ela tá aqui, ó. Ela veio pra cá. Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Já tava falando que eu tô louco, velho. Não pode ser assim não na vida, sabia? Fazer o que ele se sentir um doidão. Não, não pode, velho. Nossa, ela não pisou na trap? Ah, não tem trap aqui. Parecia que era uma trap aquilo, mas nem lembrava se eu tinha botado a trap ali ou não. Ok, ela vai pisar alguma trap alguma hora, porque ela vai pro barco. Se ela for pro barco, ela morreu. Vamos teleportar aqui, ó. Pronto. Não tem nem o que ela tá fazendo. Não tem nem tempo de reação, porque a trap não ativa, né? É bem forte isso, de verdade. Ok, vai. Vou botar ela aqui no basement mesmo. Eliasmo. Bom, eu ia falar, não vi ninguém no barbecue, óbvio que eu não vi, né? Tá a trapzinha bem aqui, ó, na frente, ó. Se alguém vir aqui, nós teleporta. Beleza. Vou botar uma nesse geradorzinho aqui também, no meio do gramado. Não tem nem como saber que tem uma trap aqui, ó. Impossível saber da cor do mapa, velho. Muito bom. Ok, aqui tem outra trapzinha bem estratégica, bem boa também. Ele deve ter rilado no gancho ou deve ter ido pra esse gerador, vamos ver. Ninguém aqui, então rilaram no gancho. O cara pisou na minha trap do gerador, que eu acabei de botar, ele pisou já. Achei que ele ia pro bagulho, já tá apertando o teleporte, só que ele nem foi, velho. Ok. Ah, ele tava de Maker's Choice, que delícia. Então, beleza, vai pro basement também, queridinho. Vai pro basement também, cara, nem saber, velho. Só bora, mano, só bora. Olha que eu acho que a mina vai entrar no struggle, né, velho. Eu vi a mega vindo ali pra salvar, só que não dá porque eu vou botar ele aqui agora, né, queridinho. Era pra ter salvo há muito tempo, mas ok. Ok, vou botar uma trapzinha aqui, ó. É que com duas no basement é uma festa que os caras fazem, mano. Beleza. Eu ouvi a mega vindo aqui em algum lugar, mano. Deixa eu ver. É, tá aqui, ó. Tudo bom, querido? Vai pro basement também, vai. Vai pro basement também, é a festinha no basement, velho. Festinha no basement, que se chama? Aquela mina pisou na trap, ó. Ela vai lá salvar geral agora. Ai, cara, é muito bom. Cai aí. Cai aí. Cai aí. Tá ligado? Eu fiquei meio bolado, mano. Eu fiquei meio bolado, tá ligado? Quando a pessoa fica bolada, acontece esse tipo de coisa mesmo, tá ligado? Ah, velho, alguém deve ter DS, né? Ok, recebeu aqui no trem DS. É a festinha no basement, velho. Tá, tem DS, faz sentido. Ok, 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 ok. O que é isso, gente? Ok. Só que eu tô com save the best, querida. Tô com save the best, mano. Não tem como, velho. Ah, borrow time, ok. Que bosta, velho. Tá, vamos me enganchar geral então, vai. Vamos me enganchar geral então. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Ela deve precisar alguma trap em mim. Depois eu vou e mato ela, tá ligado? Meu Deus do céu, o que foi isso, mano? Que beleza, hein, velho. Que beleza, mano. Meu amigo. Muito bom. E ela tá aqui, agora acabou o joguinho. Acabou o joguinho, né, velho? Meu Deus do céu. Que final de partida foi esse, meus amigos? Que final de partida foi esse? Meu Deus do céu, velho. Inacreditável, inacreditável, velho. A partida acabou no basement, mano. Cinco geradores geral no basement. Meu Deus do céu. Reg ou pi, né, mano? Não tem como. Reg ou pi demais, velho. Save the best aqui foi essencial também, porque eu consegui bater em geral com a mina no colo e não enganchar ela, velho. Nossa, foi muito bom. Muito bom, de verdade. Então tá aí, gente. Parte de... Duas partidinhas com a reg. Espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Fala nos comentários se você quer que eu traga mais vezes a reg. no canal, que eu transferi ela mais duas ou três vezes no máximo aí no canal, então... Me dê nos comentários se você quer que eu traga ela mais vezes, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário. Me inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho